O próximo passo é a indicação dos membros pelas lideranças partidárias para que a comissão seja instalada. E é bom que se diga que essa iniciativa não é só do Parlamento Brasileiro. A informação que nós temos é que o próprio Parlamento Europeu já instalou uma CPI com o mesmo objetivo. Existe possibilidade de desconvidar o Edward Snowden, o autor originário de todas essas denúncias? A possibilidade de ouvi-lo tem. Agora, primeiro tem que se definir a situação, para onde ele vai, e aí uma decisão se iremos até ele ou se ele virá até aqui. E o próprio ministro da Defesa, ministro das Relações Exteriores, já colocou isso também de forma muito clara. O governo que também tem uma comissão interministerial, um grupo de trabalho interministerial que investiga o assunto, tem um inquérito já aberto na Polícia Federal, sem dúvida nenhuma precisa de ter esse contato com aquele que é o responsável por todas essas informações que o mundo está recebendo.